Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Análise, Abel Ferreira promove mudança, Palmeiras atropela São Paulo e volta a mostrar a intensidade do time campeão dos últimos anos. O Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque na última noite de quarta-feira 25. A equipe Alviverde entrou com sangue nos olhos e aplicou uma goleada histórica no rival. O confronto foi válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e com a vitória. O Verdão assumiu a terceira colocação e ainda pôde contar com o tropeço do Flamengo na derrota para o Grêmio. A equipe de Abel Ferreira não vinha de boa fase e apesar de ter vencido o Coritiba, o time ainda contava com a desconfiança por parte da imprensa e torcida. Diante do jogo realizado, o Palmeiras adquiriu confiança e pôde tirar algumas boas lições para aproveitar nos próximos jogos do Brasileirão. Ainda mais se jogar no ritmo que jogou o Clássico. A vitória do Verdão em cima do tricolor paulista traz uma tranquilidade maior para uma temporada que podia terminar mais frustrada, já que o Palmeiras não conseguiu conquistar o seu principal objetivo, vencer a Copa Libertadores. Apesar disso, estando no G4, o Alviverde pode conquistar nova vaga direta rumo à próxima edição da Glória Eterna. No Clássico, o Palmeiras voltou a ser eficiente após uma mudança feita pelo técnico Abel Ferreira que manteve o esquema de três zagueiros da última vitória. Porém, o Portuga mudou o parceiro de Breno Lopes, sacando Flaco Lopes para a entrada da joia da casa Hendrick. Com a dupla, o Alviverde impôs seu estilo de jogo, com intensidade e foi dominante desde os primeiros minutos. Com presença ofensiva e pressionando o rival, o Verdão logo abriu o placar com Breno Lopes. Depois o Camisa 19 marcou o segundo gol e o Piquerez acabou fazendo o terceiro de pênalti. Na segunda etapa, com um a mais após expulsão de Rafinha, Marcos Rocha marcou e novamente o Uruguaio, com uma bomba decretou a goleada histórica. Por fim, a intensidade da equipe trouxe lembranças de um Palmeiras que muitos temem enfrentar. Até o final do ano, Marcos Rocha revela bastidores do Palmeiras para o final da temporada após vitória no Clássico. O Palmeiras realizou seu último Clássico da temporada nesta quarta-feira 25, contra o São Paulo, no Allianz Parque. De forma histórica, o time comandado por Abel Ferreira venceu por 5 a 0, com dois gols de Breno Lopes, dois de Piquerez e um de Marcos Rocha, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Agora, o time palmeirense volta a campo contra o Bahia no sábado 28, às 19h. Após viver uma fase de oscilação, aparentemente as coisas voltaram ao normal pelo alviverde da Barra Funda. Com um resultado super positivo, além de retomar a confiança que se perde quando um time vive uma fase ruim, o Verdão atualmente é o terceiro colocado, com 50 pontos, dois a menos que o vice-líder Bragantino e nove a menos que o Botafogo, o líder do torneio. Um dos autores dos gols do Palmeiras, o lateral-direito Marcos Rocha falou sobre o momento do Verdão daqui para frente. A principalmente meta do time é a garantia de uma vaga direta na Copa Libertadores em 2024, algo que atualmente é uma realidade perto de acontecer. Segundo Rocha, agora é jogo por jogo, agora é jogo a jogo, ir adquirindo confiança, essa pressão, essa tomada de bola no campo do adversário. Isso nos deixa mais próximo do gol, da vitória. Agradecer ao nosso torcedor, que fez festa, apoiou do começo ao fim. Foi assim que a gente conquistou tudo no Palmeiras, a gente espera que esse clima possa continuar até o fim do ano, disse. Não se calou, Breno Lopes desabafa após noite a chocolatada, e entrega fator que impulsionou sua reviravolta no Palmeiras. Como Marcos Rocha citou, aproveitando o mantra entoado por Abel Ferreira, a vitória do Verdão sobre o São Paulo, por 5 a 0, no Allianz Parque foi para lavar a alma. Sem dúvida, o resultado da 29ª rodada para o Palmeiras não só colocou a equipe no G4 do Brasileirão, na terceira colocação, com 50 pontos. Mesma pontuação do Flamengo, mas a equipe carioca fica em desvantagem por saldo de gols. São 27 na conta do Palestra e 9 para o time da Gávea. Entretanto, um dos integrantes do elenco Alviverde lavou a alma de uma maneira mais intensa do que os demais, sem diminuir o mérito dos comandados por Abel, mas, Breno Lopes, autor dos dois gols que abriram o chocolate que inegavelmente espantou o momento complicado que viveu recentemente. Muito criticado pela torcida, o atacante, inclusive, teve um atrito com a principal organizada do clube, algo que foi apaziguado. Mas a atuação contra o São Paulo foi a melhor maneira para deixar o problema no passado. Breno Lopes concedeu entrevista após brilhar na goleada e desabafou sobre a felicidade de ser um dos principais protagonistas do duelo histórico e expôs o que motiva a sua, reviravolta no Verdão. Feliz, né, pelas oportunidades que venho recebendo? Como eu falei, o grupo sempre acreditou em mim. O professor, Abel Ferreira, também. Então, quando a oportunidade aparece, eu sempre procuro dar o meu melhor para aproveitar, declarou Camisa 19 das Alamedas. Na sequência, Breno destacou dois elementos que são fundamentais para o Verdão continuar sua jornada na reta final da temporada, a confiança e o equilíbrio. A gente fica feliz pela vitória. Vencer um clássico é especial, nos dá confiança. Então, acho que agora é manter isso aí. Ter o equilíbrio, descansar bem e já pensar no próximo jogo para a gente continuar na parte de cima da tabela, finalizou o jogador palestrino. Aconteceu isso, tá todo mundo xingando e revoltado. Bruno Henrique sofre pesadelo no Flamengo e palmeirense se divertem. O Palmeiras passou o carro em cima do São Paulo. Não tomou conhecimento e aplicou uma sonora goleada que deixou os alviverdes bastante felizes. Abel Ferreira deixou Rony no banco pela primeira vez na temporada por opção técnica, algo que chamou bastante atenção dos palmeirenses. O fato é que foi um chocolate em cima de um dos grandes rivais, tanto é que poderia ter feito mais de cinco gols. O resultado foi muito bom para o Palmeiras que assumiu a terceira colocação e deixou o Flamengo para trás por critérios de desempates. A meta é ficar entre os quatro primeiros para se classificar diretamente na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Por outro lado, uma outra situação deixou os palmeirenses um pouco mais contentes, agora fora das quatro linhas. Bruno Henrique ficou muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras, em um negócio super valorizado. Leila Pereira ofereceu contrato de quatro anos com salário de dois milhões de reais, fora luvas contratuais e tudo mais. BH acabou permanecendo no Flamengo, mas já está sendo perseguido por muitos torcedores flamenguistas. Isso mesmo. O atacante vem sendo muito criticado e foi o protagonista na derrota do Fla para o Grêmio. Quando Bruno Henrique entrou o jogo estava 1 a 0 para os cariocas, ele errou duas jogadas que resultaram na virada gremista. No fim, o time de Renato Gaúcho venceu por 3 a 2 e voltou para o G6. Bruno Henrique foi muito xingado nas redes sociais e alguns até classificam como errado a sua renovação contratual. Vale lembrar que o anúncio oficial da prorrogação de contrato ainda vai ser feito. Saiu agora, é quente, a Bel vai ficar feliz. Surge informação espetacular no Palmeiras sobre o futuro de Gustavo Scarpa. Mesmo com o esquema de 3-5, dois tão questionado pela torcida no início do jogo, a Abel Ferreira demonstrou porque é um dos melhores técnicos do Brasil na atualidade, manteve sua opinião e na noite da última quarta-feira 25, o Palmeiras deu show no Allianz Parque e bateu o São Paulo por 5 a 0 com direito a dois gols de Breno Lopes, dois gols de Piqueires e um de Marcos Rocha. Com o resultado, o Alviverde sobe mais uma posição na tábua de classificação do torneio nacional e agora é o terceiro colocado com 50 pontos. Embora a torcida esteja dando apoio total ao elenco, com a diretoria a história é diferente. Os torcedores vêm fazendo protestos contra Leila Pereira por dois motivos. O primeiro é pela forma que ela atacou a instituição na entrevista do último dia 11 de outubro e a segunda foi a falta de investimentos no futebol. Ao todo, a mandatária trouxe apenas Richard Rios e Arthur, mas por outro lado enfraqueceu o elenco ao vender Danilo, liberar Gustavo Scarpa e ainda ter vendido outras peças como Giovani, por exemplo. Para 2024, Leila prometeu ser agressiva no mercado. Isso porque no próximo ano muitas coisas estarão em jogo. Além de ser ano eleitoral, Abel Ferreira pode viver seu último ano como treinador do Alviverde caso não cheguem novas peças para o time. A diretoria Alviverde está próxima de fechar com Aníbal Moreno, que em breve deverá ser confirmado como o primeiro reforço da comissão técnica para a próxima temporada. Além disso, Leila quer pelo menos um atacante de lado para suprir a ausência de Dudu Machucado, o meio-campista para fazer sombra Rafael Veiga e, se possível, um zagueiro. Dessas posições citadas, a que o Palmeiras está mais próxima de se reforçar é no meio de campo. Isso porque o empresário de Gustavo Scarpa quer que o ex-camisa 14 do Verdão retorne ao futebol brasileiro e coloca o palestra como favorito para tê-lo novamente. Na temporada 2024, outros dois times também trabalham para ter o armador em seus elencos no próximo ano. Flamengo e Fluminense, todavia, nesse momento, segundo o portal Nottingham Forest Live, a diretoria Alviverde ainda leva uma ligeira vantagem. O staff de Gustavo Scarpa irá buscar um retorno do jogador ao Brasil no fim da temporada. O meia vem sendo monitorado por Palmeiras, Flamengo e Fluminense. O Alviverde estaria à frente dos rivais e teria a prioridade do atleta, disse o portal. E você torcedor, o que acha do retorno de Gustavo Scarpa para o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.